O Podemos confirmou que vai lançar a candidatura da senadora Soraya Tronick à presidência do Senado no ano que vem. Em São Paulo, o PSDB anulou a eleição de Marco Vignoli para executivo do partido no Estado. A reportagem é de Vitor Moraes. Enquanto partidos se movimentam para a eleição municipal de outubro, outras disputas também mexem com as siglas. No sábado, Podemos confirmou o nome da senadora Soraya Tronick para concorrer à presidência do Senado. A expectativa dentro da sigla é que ela dispute a sucessão de Rodrigo Pacheco contra o senador Davi Alcolumbre. Em discurso, a presidente do Podemos, deputada Abreu, criticou o que chamou de forças políticas que há muito tempo dominam o Senado. E nós vamos começar um movimento de organização de campanha de um por um e sonhamos sim em eleger a primeira senadora, mulher presidente do Senado. Mas o final de semana também foi de movimentações no PSDB. Após a executiva nacional do partido anular a eleição de Marco Vignoli para o comando da legenda no Estado de São Paulo. A cúpula da sigla acusa Vignoli de violar as regras da disputa interna, o que ele nega. Aliado ao comando nacional do PSDB, o presidente do Diretório Municipal de São Paulo, o ex-senador José Aníbal, avalia que Marco Vignoli teve uma ação agressiva para garantir o comando tucano no Estado no momento em que o PSDB precisaria de união. Eu mesmo, que sou membro do Diretório Estadual, sequer fui convocado. E além do mais fizeram, por meio eletrônico, com votação aberta, tinham que ter feito do mesmo modo que foi feito com o Diretório Estadual, presencial e voto secreto. Isso e mais outras irregularidades. Ligado aos ex-governadores João Dória e Rodrigo Garcia, Marco Vignoli presidiu o Diretório Tucano em São Paulo até novembro, quando foi retirado do cargo pelo então presidente do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.